Nossa, que vento lindo! Quatro linhas? 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 O que você achou, Marcelo, do livro novo? Gente do céu, eu acabei de ganhar essa voz aí, bem baixinha, foi a do Américo Sommermann, vou contar, eu acabei de ganhar o Templo da Música, Robert Flood. Bom, eu sou ator, vocês sabem, eu não sou músico, também sou vendedor de livros polar, e esse é um livro sobre a música. Então, este livro busca abarcar a música humana, a música mundana e a música instrumentales na obra de Robert Flood, que nasceu no século 16 e se foi no século 17. Os aspectos permeiam a estrutura musical, filosófica e teológica do pensamento. Américo, me ajuda sobre a harmonia do homem interno e externo, sobre a prática da música composta para a alma, isso me faz lembrar um grande amigo que diz que a música que produz é para tocar almas e realmente faz isso. Me conta, Américo, conta para a gente, mesmo aí atrás da câmera, por favor, amigo. Essa é uma publicação que privilegiou tratados desse grande pensador inglês do fim do século do século 16, início do século 17, os tratados que ele escreveu. Vamos fazer o seguinte, chega de se esconder um pouco, dá licencinha, é isso, vamos plano e sequência. Conta aí, Américo, o que é o Robert Flood para a gente, por favor. O Robert Flood é um dos elos da tradição hermética, platônica e hermética na Inglaterra, do fim do século 16 e do começo do século 17. Ele é um médico da linhagem de Paracelso, então é um médico hermetista, é um estudioso do corpus hermético, do Hermes Trismegis, é um conhecedor profundo das obras de Platão, então ele é um retransmissor de toda essa corrente da sabedoria perene que se estende no Ocidente desde a Alexandria no século 2, 3, 4 d.C. e chega até o século 18 na Europa e depois começa a perder a sua potência no século 19 e 20 quando uma visão mais materialista, mais positivista, acaba se tornando predominante na cultura europeia. Então ele é um autor dessa grande e profunda tradição espiritual que é a tradição hermética, que reúne nela várias correntes da sabedoria anterior, a cultura que havia no meio Oriente, no Oriente, antes do início da Era Cristã. Está ótimo! Bom, gente, olha aí, agora vou passar aqui para o Américo que vai me ajudar a finalizar. Então vocês estão vendo, acompanha aqui, eu estou na Polar Editora, este é o lançamento, Robert Flood. Se você tem um amigo músico... Eu sou um vendedor de livros, eu sou o Marcelo, falando de um lançamento. Robert Flood, da Editora Polar. Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! Obrigado.